Alguém Sussurrou o Meu Nome Uma história que está escrita em 1 Samuel capítulo 3 Vale a pena conferir. Vamos lá? Mesmo criança a gente pode escutar a voz de Deus, você sabia? A Bíblia nos conta que Samuel ainda era criança quando no meio da noite ouviu Deus o chamar Ele até tomou um mega susto Afinal, imagina você estar dormindo e ouvir uma super voz Samuel! Samuel! Mas ele não teve medo, pois o sacerdote Eli havia ensinado que era a voz de Deus o chamando Então bem forte, Samuel respondeu Esme aqui, fala, pois o teu servo ouve Na mesma hora Deus falou com Samuel e entregou uma super promessa a ele Ouvindo essa história eu tenho certeza de que nós crianças podemos ouvir a voz de Deus Que tal agora orar bem baixinho e dizer Deus, eu quero ouvir a tua voz Obrigado por tudo em nome de Jesus Amém Fica a dica pessoal, Deus pode falar conosco Sim, nós podemos ouvir a voz de Deus Portanto, fale com ele Abraços do bonecão Tchau, tchau! Tchau, tchau!